Salve, salve galera! Hoje eu vou apresentar pra vocês aqui esse prédio aqui, top demais! Esse aqui faz parte da antiga rodovia, né? A ferrovia na verdade, mais de 100 anos atrás, centenária e hoje eu vou estar mostrando pra vocês. Linda demais, o prédio é centenário, a construção ainda tá legal ainda só restaurar, fazer um, sei lá, um museu, fazer um passeio, um circuito que a ideia era fazer um circuito de Cachoeira de Macacu até Friburgo, mas não sai do papel, não sei porquê, mas seria um passeio muito bonito, muito top, né? Vale a pena e ia trazer bastante recurso para Friburgo e para o turismo. Isso aí, hoje eu mostrei pra vocês isso aí, vou fazer aquele pedido pra vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar, interagem o máximo possível. Aí pessoal, essa aqui também é uma parte da estrutura da antiga linha Fé. Ali na frente eu vou mostrar pra vocês que é tipo uma estação, né? Isso aqui também é outro abastecimento de água também. Ó, que show! Ai, que show! Vem comigo pessoal, hoje eu tô mostrando pra vocês a travessia de Teodoro até Cachoeira de Macacu e a gente vai pegar essas coisas aqui. Isso aqui é uma caixa d'água, ela funciona até hoje, né? Ela põe nesse água pro pessoal lá embaixo, mas na época ela era um abastecimento de água de trem. Olha só que show! Linda, essa aqui é uma... É uma estação da antiga Estada Fé. Olha que show pessoal! Olha só! É isso aí pessoal, como eu falei pra vocês, ó, que casarão top demais! Tem mais de 100 anos isso aqui, ó, tem ali tá lá. Top demais galera, vem comigo, vem comigo! uma entrada por aqui olha que chupa só top demais aqui tá muito balançado aqui é feito com telha francesa que show galera essa aqui não é um ponto de apoio que tinha na época da uma estação olha pessoal que show o senhor que mora aqui ele toma conta do prédio o senhor também toma conta também dando uma uma estação de de da estação de tratamento de água não olha eu trabalho no sítio e essa aqui é posso dar já há muito tempo já mais de 100 anos quando acabou o trem isso né olha muito olha essa porta pessoal que porta linda essa madeira aqui ela tem para mais de 100 anos estou para dizer para vocês que eu aí ela não perde a a durabilidade dela a porta que não é dura bastante tempo e isso aqui é uma parte pessoal usa muito para jogar material para cima olha isso aqui pessoal que show olha isso aqui é o taco ainda era usado naquela época olha essa cama aqui pessoal essa cama aqui ó a madeira que ele é feito ó hoje a gente não vê cama assim desse tipo ó tem um armário aqui curiosidade isso aqui ó isso aqui que isso aqui senhor ratoeira pessoal olha só isso aqui não tá adaptado não tem data aqui não mas ela precisa ser alguma coisa elétrica ela é um transformadorzinho é um transformador na sua vida rapidinho para a gente tá mandando olha eu tô falando com o pessoal aqui essa cama aqui ela é muito tempo né porque hoje em dia não se faz cama assim mais né é hoje em dia é diferente né esse aqui já é um móvel mais de aço né mais recente é um fotozinho ali em cima aqui essa aqui é a janela que eu falei para vocês essa aqui é uma entrada de ar ela é uma janela dupla porque essa parte de fora é a parte onde tem a ventilação mas quando tá muito frio aí fecha para poder secuar olha olha essa escada aqui pessoal uma escada de madeira bem rústica isso aqui provavelmente essa madeira é uma saranduba ou murici olha que show aqui a gente tá no soto né é uma bem quente aqui tá pessoal bem quente o tijolo olha só como essa casa é muito antiga ela é feita com aquele tijolo de eles chamam de tijolo baiano né mas na verdade é o tijolo maciço aqui ó madeiramento ainda tá em bom estado ainda e é uma casa muito top pessoal isso aqui ó ó isso aqui é um é um patrimônio né assim da da nossa história inclusive a gente vem lutando bastante tempo aí para gente recolocar né um caminho de trem para agregar bastante turismo para nossa cidade que show hein olha essa porta aqui pessoal as portas na época eram muito altas né essa aqui tem dois metros de altura essa porta tá aparecendo esse IP roxo isso aqui né só esse aí mas ele é bom essa tá aparecendo esse IP roxo tá muito bagunçado aqui olha esse sofazinho galera olha esse sofazinho aqui top demais antigão também aqui é mais acomodação ali do senhor aqui a cozinha que show olha essa mesa aqui pessoal ó então é aqui ó acomodação bem simples tá pessoal porque é uma casa uma edificação que fica né na mata atlântica né então ó a gente pode mostrar para vocês tá em bom estado o prédio não tem rachadura era uma estrutura né tudo que a empresa Lepoldina fazia era um serviço era uma coisa que durava muito olha a largura da parede olha aqui ó ó é um palmo dois palmos aqui de de espessura né é o tijolinho maciço dobrado aí Tchão Coronha falei que ia visitar sua terra hoje cara hahaha é na verdade aí tem três andares ó tem um sótulo em cima o segundo andar e o primeiro andar toda a parte da estrutura que show salão ali dentro não aqui tem um salão aqui pessoal vem comigo vem comigo que é a parte da estrutura tem um rapaz que toma conta aqui um senhor é que é para o pessoal não invadir né é é é é é é pessoal aí ó quando acabou o treino olha que show olha eu me sinto emocionado quando estou no lugar desse porque pô gente volta cem anos atrás né gente então a gente tem uma história aqui ó tá vendo aqui tinha um taco aí né foi retirado esse taquinho aqui também isso aqui dá um trabalho é isso aqui dá um trabalho para as donas de casa porque ele tinha que encerar e depois tinha que passar a enceradeira ele não pode molhar né não pode não pode se botar água ele estraga o pico meu né é olha essas portas olha que portas lindas tá fazendo processo de restauração tá pessoal por isso que elas estão ali amontoadas eu nunca consigo pronunciar o nome correto é EFA ou ESA o nome disso aqui? da ferrovia EFA, ESA tem um nome ali fora ali é eu só tenho marcado no caderno também não sei não aqui ó pessoal olha a entrada aqui ó bastante material também aqui para restauração essas aqui são as janelas portas que show vem comigo aqui tá um pouquinho já degradada a parte da ferragem já tá começando a aparecer ali ó ali ó é eles que é um R, um F, um F e um SA ELF FL né FL né esteve lá na parte alta lá no segundo andar olha que prédio top que show olha que show galera tava ali dentro agora a gente fez uma filmagem toda o prédio aqui ó é bonito ou não é? é isso aí que eu apresentei para vocês esse prédio aqui top demais muito maneiro galera então a gente vai tá dando seguimento aí esse é o vídeo que eu apresentei para vocês isso aí galera vou postar esse vídeo aqui mas tem dezenas de outros vídeos já postados lá no YouTube tem 250 salvo engano 260 só visitar o canal lá forte abraço a todos e até o próximo vídeo galera